Machuquei, machuquei, achou a cada parte Ela geme e pede, me pede, me pede Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E morri no telorão, de perigo Ai, ai tá machucando, ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro, sua piroca tá entrando Ai, ai tá machucando, ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro, sua piroca tá entrando Hoje eu vou dar minha xereca no corpo, tô sempre feio Hoje eu vou dar minha xereca no corpo, tô sempre feio Hoje eu me fome, e não é segredo Hoje eu me fome, e não é segredo Machuquei, machuquei, achou a cada parte Ela geme e pede, me pede, me pede Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E morri no telorão, de perigo Machuquei, machuquei, achou a cada parte Ela geme e pede, me pede, me pede Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E morri no telorão, de perigo Ai, ai tá machucando, ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro, sua piroca tá entrando Ai, ai tá machucando, ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro, sua piroca tá entrando Hoje eu vou dar minha xerefa no ponto, tô sempre vindo Vou dar minha xerefa no ponto, tô sempre vindo Hoje eu me fome, e não é segredo Hoje eu me fome, e não é segredo